É Perariel, nossa música é estilo cachorro Com maldade na mente, escutando o rap onde eu for, elas são as caças E eu sou o caçador, não importa ser alto Ou ser baixinha, não importa ser gordo Ou ser magrinha, não importa ser louca Ou ser santinha, não importa ser velho Ou ser novinho Se me perguntarem quantas minas já peguei Peraí, deixa eu contar mano Vixe, já nem sei Gosto de mano, de estar sempre com uma mina por perto Aí mano, eu me lembrei, já peguei Todas minas da Fabete Jennifer, Pavona, Monique, Andressa, Priscila, Andriele Fernanda, Vanessa, Vitória, Desiane, Kelly Thaís, Sandrinho, Samar, Paloma, Thaís São tantos nomes Tantas minas diferentes, impossível lembrar e guardar Todas aqui na minha mente Eu faço por que gosto, se não gosto então me deixe E sabe qual é o meu ditado, caiu na rede, é peixe Elas vem com problema, peraí, vou te ajudar Uma noite comigo, feliz, vocês vão ficar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tchau, tchau 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 Tchau